Pedreira Vem mostrar o seu real valor Prova que é missão do amor Pedreira Onde o poeta navegou Levanta que o acadêmico chegou Eu sou Osvaldo Garcia Sou cantor, compositor Principalmente vassalo do remomo Esse remomo que não existe mais no nosso carnaval Infelizmente que é uma puta sacanagem Conveniente, correto? Mas tomara que no próximo carnaval O remomo ressurja Para aquela alegria que sonha Meu nome é Edinaldo, mas eu sou mais conhecido como Naldo Então Eu já Desde novo Eu já gostei de carnaval Gostava de carnaval E eu vim conhecer o acadêmico Pelo exame do Rui Barata Fui convidado Para vir para cá trabalhar E para o desgalhar uma fantasia Isso eu sempre gostei De fazer, ajudava Aí Foi me envolvendo com as amizades todas Era eu Várias pessoas da minha casa Compartilhava, trabalhava Aqui com o Valdir E eu sempre Vim, sendo convidado Trabalhava Desfilhava E aprendi a ter amor Jura-se da Conceição Moura Machado Eu, a minha profissão do acadêmico Eu, a quali, todas Todas qualidades eu faço de serviço Até a partir da decoração eu mexo no acadêmico Eu até mexo com ferragem, mas eu sei a ideia de ferragem também, entendeu? Se for preciso, eu estou ensino da academia Acadêmico, quando eu chego o tempo de carnaval Eu fico direto no barracão da academia Meu nome é Silvia Adriana Vanzeli Bem, o acadêmico eu conheço desde pequena Quando eu estava na sede na Almaitá Que a minha mãe participava E quando eu fiz 15 anos Eu pedi para ela para eu sair E ela me colocou em comissão de frente Saí 3 anos sendo comissão de frente Aí parei de sair E quando agora voltou Depois agora desses 10 anos Eu saí na harmonia Meu é Mário Silva Eu saí muitos anos na bateria, né? E depois de 10 anos que o acadêmico voltou Eu estou há 2 anos na harmonia Procurei ajudar nesse Esse daí da baixa cenário Com o acadêmico O altar Pois é, eu sou Jorge Vittempo Chinesco, carnavalesco Há muito tempo convidado Foi em 2005 O meu primeiro contato com o Valdir Pioque Essa escola é maravilhosa Foi quando nós fizemos a escola Em 20 dias Desenhamos E foi esse tema maravilhoso Que era o do Alfredo Reis O reino de Manoa Antes de mais nada Eu gostaria de aproveitar A oportunidade Para abraçar E fazer Com todo respeito Com toda saudade Uma Uma saudação Por que não dizer, né? As almas Dos que partiram Para o próximo mês Principalmente Aos foliões Os componentes De todas as escolas de samba Aqueles que fazem o carnaval Que levam alegria E fazem a simbiose perfeita Da maior festa popular do caminho Dizem O que eu concordo Então A toda A família De todos De todos Do acadêmico O bloco mais sujo Quem perdeu a vida Virou estrela Virou talvez Uma nota musical Da nossa constelação Do céu O nosso respeito A nossa saudade O nosso carinho E a nossa certeza A esperança Como sempre eu falo Que a esperança Nunca morre Que a vacina Chegue Para todos nós Para toda a humanidade E que nós possamos Fazer um carnaval Presente Com todas as alegrias Que a gente merece E aí Então Nós fundamos O acadêmico O acadêmico Foi fundado Com alguns Beneméritos De outra escola E com o pessoal Da banda do Paraclub Na época Eram os dirigentes Da banda do Paraclub Que acompanharam Juntando com O pessoal da pedreira Várias pessoas Da pedreira O Joel Santana E outros assim Estavam ali E nós fundamos Essa escola E hoje Essa escola Conseguiu Ter uma organização Tão grande Que Ela ultrapassou A pedreira Hoje ela é querida Em Coraci É querida Na Sacramenta É amada Até em Fortaleza Tem gente Que vem Para sair No acadêmico Então Ela já ultrapassou E isso nos deixa Muito felizes Em ver isso Foi em 1980 Eu estava tomando Uma mirita Lá na Lomas Com a Pelo Miranda Onde passou Um amigo meu Ele é jafinado Tio Prudência Me convidou Para o acadêmico Não conhecia O presidente João de Fiocca ainda Conheci no outro dia Na série Aí eu vim Para o barracão Trabalhei Fui bem recebido Fui no serviço Que eu tinha que fazer Até hoje Estou na academia Onde fomos campeão Em 1999 A saída da Doca O acadêmico Foi campeão Quando foi em 2001 Foi na aldeia cabana O acadêmico Foi campeão Aí em 2002 Cidade nova O acadêmico O campeão Quando foi agora 2019 O acadêmico campeão Em 2020 E vamos Para cima da luta De novo Para 2022 Entrar com a força total Certo O que eu puder fazer Com mim Eu faço pelo acadêmico Certo Porque eu gosto do acadêmico Eu vi Um bairro inteiro Vibrando Com a passagem Do acadêmico Da peseira Na aldeia cabana Aí daí Continuou Ficou essa amizagem Inteira Com o Valdir E daí Continuamos A fazer Os trabalhos Lá na escola Tudo bacana Maravilhoso Mas aí teve a pausa Da escola Teve a pausa Esses foram Dez anos Eu estava muito feliz Quando realmente O Valdir conseguiu Voltar Para cá E me chamou Também Eu fiquei muito feliz Mais ainda Por causa disso Aí teve aquela Parada De dez anos Nós sentimos Muitos Porque a gente Estava acostumado A sair E de repente A escola passou Dez anos Dez anos É muito tempo Aí a gente ficou triste Lembrando Do nosso querido Falecido Paulo Gustavo Que ele falou Que a arte Que o sorriso É Uma resistência Eu afirmo Peritoriamente Que o carnaval É um modo De resistência Entendeu? Não só Por emprego O pessoal fala Ah porque é emprega Não sei o que É uma resistência Física Uma resistência De qualidade de vida Que a gente vai sorrir A gente entra na avenida Quem ganha Deve ser o mais alegre Entendeu? Certo? Aquele que trabalhou O mágico Um dedo No outro Com carinho Que evoluiu o mágico Porque Como já dizia Exatamente É uma batalha De confete E a vida São os quatro dias Que foram E o resto É bem intenso Da minha opinião Entendeu? Então Eu sempre Eu estou acadêmico Quero torcer Para o Acadêmico Volte Para o Grupo Especial Certo? É de direito É de direito Para o Acadêmico Volte Para o Grupo Especial E Porque Merecimento ele teve Passou do terceiro Para o segundo Do segundo Para o primeiro O que aconteceu Foi uma pandemia E uma coisa Que a gente pensou Recomenderam Falecer Aquilo que a gente Já registrou aqui Com muita saudade Certo? A pandemia chegou Para dizimar Com todo um planeta E a gente Se precavendo A gente foi feliz Nas atitudes Confesso Tá entendendo? De dizer Ah, a gente não volta mais É cara que volta Como é que pode não voltar Se tem o remomo Que não tem pança Dirigindo essa escola A gente começou A fazer uma baixa assinada Logo quando a gente Chegou Eu falei com o Mário A gente foi atrás Do Cibalena Cibalena Aí quando a gente Chegou A Cibalena O Cibalena Disse assim Olha Eu não vou assinar Que eu vou ligar Para o Valdir Aí a gente ficou Pensando Se ele vai ligar Para o Valdir Ou a gente Coloca para frente Ou a gente vai Aí ele ligou E disse Olha O Valdir Por ele Ele ficava Poderia passar Um assinado E a gente Esperava chegar Nas mãos dele Aí foi que a gente Colocou para frente Aí a gente Começamos a trabalhar Em cima desse Abastecinado Ela chegou comigo Me convidou E eu Comecei Andar atrás De meus pessoal Conhecidos Procurando No bairro da pedreira Batendo nas portas E eu tive Um êxito bom De Muitas Foi até me surpreendi Quando batia Muitos diziam Me discriminavam Mas muitos Aceitavam E foi o que aconteceu Começamos a passar Aí quando chegou Uma certa parte Eu Adoeci Adoeci Eu peguei Por aí Adriana Me disse Adriana Não vou parar Não vou parar Continuir Eu tenho Muitas folhas Para recolher E vou recolher Essas folhas E eu recolhi Mesmo assim Febre Entendeu Recolhi Fique Graças ao meu bom Deus Nós tivemos êxito Na nossa Caminhada Eu agradeço Eu agradeço Principalmente agora Toda a movimentação Que partiu Dessa jovem Senhora que foi A Adriana Que começou Fazendo Deu a ideia De fazer Uma baixo assinado Para trazer O acadêmico De volta Isso Nos deixa De muito orgulho De saber Que dentro Da pedreira Existe uma comunidade Muito forte Que Ama E gosta De ver o acadêmico Na avenida Então Estamos aqui Nessa luta Nós fizemos O trabalho Dez anos depois Me convidou Certo Me convidou Para fazer O samba A Fênix A simbiose A Fênix Aquele voo Depois das cinzas Voltar A Irmã A Rua E isso O acadêmico Fez Com competência Com muita luta Com muito amor Os componentes Todos os componentes Demonstrando Muita fé Com muito profissional Aqui Bateria Comissão de frente Carnavalesco Todo mundo Só pensamento De Não é resgatar Quem resgata É bom ver É trazer De volta O acadêmico Um lugar Na pista Um rinho Onde jamais Deve ter saído Mas saiu Fez outros voos Digamos assim Distante Do nosso carnaval E voltou Conta da assinatura Chegando Olha Não estou lembrada A Adriana Que ela ficou Abaixo Diz que ela Que segurava 6.890 A primeira Que a gente chegou No sábado De carnaval Para entregar Mas a gente Até tem folhas Ainda E não foi Foi Não foi Só no bairro Da pedreira Foi Em vários bairros E Coraci Até em Castanhal Tinha Folhas no interior Os amigos Né Nossa E que Tem muita gente Também Que não É Não é só no bairro Da pedreira Que sai no acadêmico Né Vários bairros Então Nós procuramos Essas pessoas Entendeu Eu Me orgulho De ser Um dos comandantes Dessa escola E Agradeço Ao bom Deus Por essa escola Ser uma escola Privilegiada Por ter nascido No bairro Da pedreira E especial Na Travessa O Maitá Depois passando Hoje Na Timbola Mas é um privilégio Muito grande Ser desse bairro E ter uma equipe Como o acadêmico tem Grandes pessoas Não só de caráter Mas pessoas Que Amam a escola E sempre tem Trabalhado e ajudado A escola De uma maneira Eficiente É uma escola Que é muito Organizada E é isso Que todo mundo Gosta E é tudo Todo mundo Quer isso Quer ver isso Na verdade Quer ver uma escola Bonita E vamos lutar E estamos lutando Para ela voltar Realmente agora Para o primeiro grupo Que é isso que a gente está fazendo Está lutando Sempre gostei Da escola Devido Isso A escola Sempre entrava Entrava para desfilar Com aquele Pro de ganhar Ela não saia Para perder Eu já sabia Eu já sentia isso Que quando eu estava Na acadêmica Eu sabia que eu ia desfilar E eu ia A escola ia Para a cabeça Estou E sou Acadêmico De Samba Da Pedreira Há muitas Luas Porque Eu faço parte Do cara Rual E eu tenho um cara Aqui Chamado Valdir Da Silva Fiocchi Que me convidou Certo Me convidou A participar Do seu acadêmico Eu fiz Samba Para o acadêmico Já fiz Três Samba Para o acadêmico Pretendo fazer Muitos Outros Sem me convidar Novamente Porque Eu não participo De um festival Porque Infelizmente O festival Aqui em Berlim Para Segundo a minha opinião Minha Osvaldo Garcia Está Semi Desacreditado Semi Acreditado Digamos assim Tá O pessoal reclama Que o jurado Que vai Não é competente Para julgar E etc Eu concordo Então Me convidando Eu estou aqui Para Corroborar Com o grupo De Samba Pedreira De Samba Da Pedreira Eu vou Surpreender Isso E a importância Do acadêmico Realmente Para Não é só Para um bairro É para toda Uma comunidade É para todo Um estado É para todo O sentido Do carnaval Ambinho em si Nós estamos aqui Também Para Parabenizar Essa atitude Do acadêmico De entrar Na época Da tecnologia De ter Agora Como você Não está sabendo Agora De ter um É Tem um canal Que a gente Possa falar Do acadêmico Falar Conflitir Cantar Vou Mostrar O que foi o acadêmico O que é E o que será O ministro Que gera Que comanda O acadêmico Se sente orgulhosa De Defender Este bairro Tão querido E eu convoco Todos Para que a gente Faça um carnaval Bem melhor Do que nós já temos feito Para esse próximo carnaval Que Deus quiser Nós tentamos Estamos tentando Conseguir O que nós Ganhamos Na avenida Que foi A colocação Para o primeiro grupo Nós conseguimos Nós adquirimos Isso Vencendo O campeonato Terceiro grupo E do segundo Diante da pandemia Que houve Nós demos Essa parada Houve Esse desacerto Mas Isso Não Esmoreceu Nenhum Dos nossos Brincantes Tivemos Tivemos Perdas Perdas Dolorosas Como nosso querido Rico Medeiros Que foi embora Teve outros Ritmistas Brincantes Que foram Que aqui eu deixo O meu pêsame E a minha saudade Até na saudade A eles Mas Nós vamos fazer isso Temos certeza Que eles ficarão Muito felizes Lá de cima Vendo a sua escola Desfilar De uma maneira Brilhante Brilhante E satisfatória Para todos nós Vem Entra aí Vem mostrar O seu real valor Salve Marco André A gente tem que falar Porque ele é músico Profissional Marco André E fez esse alusivo Que há muito tempo A gente canta Antes do desfile Antes de qualquer gravação A gente A gente canta Certo? Ficou imortalizado Na voz Do Rico Medeiros Então é necessário É mistério É justo Que a gente fale Na pessoa Que fez Do compositor Por isso que eu estou Falando Ave Marco André Filho Do maior Compositor Certo? Um dos maiores Compositores Que é o doutor Fred Oliveira Tá certo? Aí o samba Que a gente fez Dez anos de ausência Muito chororô A volta por cima A autoestima voltou Dez anos de ausência Muito chororô Dez anos de ausência A autoestima voltou Pedreira Pedreira Mãe preta do samba O pato que na aldeia Teu filho voltou Clariou As prompecisa renasceu A chama da esperança Não morreu Isso aí A chama da esperança Não morreu Salve acadêmico de samba Glória Honra da pedreira O filho mais querido Da pedreira Certo? Concorda? Obrigado então Um abraço a todos Tudo de bom Salude Vacina Paz Carnaval Serpentina